A atuação de um sistema de baixa pressão favorece muitas nuvens carregadas na sequência desta quinta-feira. Muitas cidades estão amanhecendo com tempo seco, tempo bom, mas ao longo do dia vai tendo aumento gradativo das nuvens e tem indicativo de chuva, tá certo? Por exemplo, aqui na região do oeste do estado, o tempo está mais firme, está com uma nebulosidade variável, está com uma mistura entre sol e muitas nuvens, mas ao longo da sequência desta manhã e tarde-noite, um sistema de baixa pressão originado por uma perturbação nos níveis intermediários e altos da atmosfera deve estar trazendo o aumento gradativo das nuvens. E essas nuvens, elas têm o potencial para estar trazendo chuva na forma de pancadas ou na forma de chuva fraca a moderada. Então hoje tem previsão de chuva, para quem for sair de casa é bom levar ao guardar chuva. Ontem a condição de chuva era muito pequena, muito remota. Já hoje a condição de chuva é alta. Ela é alta, assim, na maior parte das cidades do Paraná e na maior parte das cidades do estado de Santa Catarina. Só que é válido ressaltar que o Rio Grande do Sul, como um todo, é só o centro-norte, assim, que tem chance de chuva. Nas demais áreas, a condição de chuva, ela é pequena, tá certo? Então, assim, ó, a tendência é que a gente tenha um comportamento, assim, bastante variável durante a sequência dessa quinta, sexta e fim de semana, tanto no estado de Santa Catarina quanto no Paraná, centro-norte do Paraná também, do Rio Grande do Sul também. E vai seguindo com uma mistura, um pouco de tudo. Ora muitas nuvens com céu nublado, ora alguns momentos em que o sol se faz presente, ora alguma chuva passageira na forma de pancadas com raios ou na forma de algum chuvisco. E assim sucessivamente, porque a atmosfera, ela tá dinâmica. Esse escoamento que vem lá daquela região da Cordilheira dos Andes, acaba dando suporte e manutenção pra novas instabilidades passageiras. Então, tem previsão de chuva, tem previsão de chuva, mas não é uma chuva que acontece o tempo todo. Por exemplo, agora não tá chovendo aqui pra mim, entendeu? Então, essas instabilidades, elas vão ganhar força no decorrer desses próximos dias e vão trazer chuva em todas as regiões, tá certo? Eu chamo a atenção principalmente do Paraná, que pode voltar a registrar chuvas mais volumosas, chuvas mais representativas. e provavelmente que nós vamos ter aí uma sequência de segunda, terça, quarta, com condições aí pra ter ocorrência de chuva, chuvas passageiras, que intercalam com períodos de melhora, não é ruim o tempo todo, isso é válido ressaltar. Tipo, a maior parte, claro que desses próximos dias, não vai ser uma regra, assim, todo mundo ter chuva registrando todo dia, tal, bonitinho. Não, vai ter um que outro dia que vai falhar essa chuva, porque ela não é de caráter totalmente generalizada. Ela é de caráter irregular. Hoje, por exemplo, ela é de caráter, assim, um pouquinho mais generalizado, tá certo? A maior parte das cidades vão ter o registro de chuva. Mas vai ter um que outro dia ali do fim de semana, um que outro dia da próxima semana, que a chuva, ela vai falhar, ela vai ter, assim, algumas falhas. Beleza? Então, isso tem que ficar muito bem claro, tem que ficar bem claro, porque, justamente, essas instabilidades, como elas estão tendo um reforço que vem lá da cordilheira dos Andes, como a gente tem alguns períodos em que o sol até aparece, então não é ruim o tempo todo, tá certo? Temperaturas mínimas durante as madrugadas e manhãs, elas ficam próximas aí da marca dos seus uns 15, 16 graus, assim, na maior parte das cidades da faixa litorânea, uns 14, 15 graus na maior parte das cidades. Na Serra Catarinense e Serra Gaúcha, quem sabe uns 10 graus, 13 graus, 8 graus naquelas áreas mais elevadas. Então, esse é o patamar que a gente vai ter. E tardes desagradáveis, entre 20 e 23 graus. Hoje, por exemplo, no sul de Santa Catarina, pode chegar até os 27, 26 graus. Nas áreas mais do oeste do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e boa parte do Rio Grande do Sul, uns 23 a 25 graus. E até uma certa sensação de mormaça acontece. Por quê? Porque não é ruim o tempo todo. Então, eu acho que seriam essas informações. Eu vou estar mostrando aqui um mapinha para vocês. Dá para perceber que tem boas aberturas de sol nas áreas mais aqui do oeste, o oeste de Santa Catarina. Está vendo? Boa parte das cidades aqui já estão com sol, algumas variações de nuvens, mas tem muitas que estão com o céu parcialmente nublado. A região aqui do sudoeste do Paraná também, tem muitas cidades que estão amanhecendo com o céu aberto. Porém, em contrapartida, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está bonito. Tempo bom, sol, poucas nuvens. Tem alguns pontos aqui que têm nebulosidade, alguns nevoeiros, mas, de qualquer maneira, dá para perceber que já tem algumas instabilidades que estão se formando aqui. essas aqui que vão vir para cá. Deixa eu botar aqui na animação só para vocês verem. Essas aqui que estão aqui, no Paraguai, está vendo? É essas aqui que vão vir aqui para o oeste, vão vir aqui para o centro-norte. Entendeu? Então, é isso, pessoal. Então, essa que é a tendência, não é esse tempo bom que está presente aqui em todas as regiões, aqui e tal, etc. É passageiro, tá? Porque logo, logo, já tem ocorrência de chuva. Mas, então, tá, pessoal? Então, seriam essas as informações do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever, dar aquele like, compartilhar com seus amigos. e que isso é muito importante para que o canal cada vez cresça mais, tá certo? E que a gente possa ter mais pessoas nos dando audiência, nos dando visibilidade, tá bom? Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até logo mais!